bom dia meu amigo vascaíno, bom dia minha amiga vascaíno, tudo bem com você? Espero que esteja eu sou o Marcinho e estamos aqui no nosso canal no YouTube para mais um dia de notícia isso mesmo, mais um giro de notícia aí para você do outro lado da telinha mas antes disso, vou pedir para você deixar seu like aí, deixar seu comentário aí se inscreva se ainda não é inscrito, vou aproveitar também, vou falar do sorteio pois é, esse canal aqui está sorteando uma camisa do Vascão, oficial, camisa 2021 desse ano e patrocinada pela nossa loja Rez Esporte, a loja oficial do O Nosso Vasco, isso mesmo patrocina o nosso canal aqui, ela doou uma camisa oficial do Vasco para quem curte aí as nossas notícias, quem nos acompanha, não sabe como, é só olhar aqui na descrição seguir ali o regulamento ali e você já vai estar participando do sorteio são três prints básicos que você vai fazer, o primeiro print que está escrito no canal O Nosso Vasco o segundo print que está seguindo a Rez Esporte lá no Insta deles o terceiro print que você vai lá em qualquer postagem no Insta da Rez e você vai escrever lá, botar no comentário que é, conheceu a loja através do canal O Nosso Vasco faz um print lá no comentário, manda esses três prints aí para o meu WhatsApp e você já vai ser direcionado lá para o sorteio vai que você é o pé quente, aproveita a oportunidade, não precisa fazer pics então rapaziada, dando sequência aí, falar algumas coisas aí, algumas notícias nos bastidores do Vasco depois que o Vasco teve a terceira vitória consecutiva isso nós já esperávamos, esperávamos que fosse lá no início da Série B uma campanha igual está sendo agora, nesses últimos cinco jogos mas nitidamente essas três últimas partidas que foram com vitória deixaram nós, o Vasco caindo, mais empolgado, mais contente, mais feliz acreditando que vai dar Vasco, que vai, que vamos voltar para a elite do futebol mas para isso o Vasco tem que manter o foco, tem que manter a determinação o Vasco não pode ser tão envolvido igual foi no primeiro tempo contra o Confiança que levamos sorte de não ter tomado um pênalti ali o juiz manteve o seu posicionamento dentro de campo apesar do Vale insistir ali, 10 lance, vídeo, câmera lenta, esse negócio todo mas ele manteve o posicionamento, viu que não foi pênalti e não deu o Vasco saiu nessa vantagem aí e logo no segundo tempo abriu os gols ali veio com mais vontade de querer jogar e acabou mostrando o futebol claramente, nessas últimas cinco partidas o time que mais teve marcação em cima do Vasco que abriu pouco espaço para o Vasco criar jogada foi o Confiança que eles já sabiam que a estratégia que iam adotar e vieram para, foram para campo com essa determinação, para tentar pegar o Vasco na surpresa o PEC tem que jogar, talvez, conforme o Diniz falou lá na coletiva dele, depois a coletiva que não botou o PEC de titular, porque o PEC vem se recuperando uma lesão, um tornozelo, coisa toda o Zeca não se encontrou em campo, então esses pontos aí tem que se ajustar porque o Vasco não pode entrar para sofrer igual sofreram no primeiro tempo, isso é fato mas, contra a partida vamos ter, talvez, o nosso volante, o Andrei, está se recuperando já está treinando novamente aí com o time acredito que até sábado, talvez já esteja em forma e o Diniz pode estar usando ele por outro lado, o Sarrafioli, ele teve uma lesão no ligamento do joelho, vai ter que fazer cirurgia então vai desfocar o Vasco por mais tempo aí, vai mais tempo aí até ele se recuperar uma informação também que está rolando aí nos bastidores, é que o Vasco botou o Flamengo na justiça chamou o Flamengo na justiça por em torno de 51 mil reais ah, mas como assim 51 mil reais? isso é devido ao Flamengo ter contratado um atleta que era do Vasco atleta esse lá da modalidade do Remo então o Flamengo acabou contratando ele e só poderia usar ele depois de 12 meses porque o Vasco já usou ele lá no começo, no meados de fevereiro na Sul-Americana lá e o Flamengo não poderia usar ele até fevereiro de 2022 o Flamengo acabou usando agora, recém então o Vasco já notificou o Flamengo, o Flamengo não reconhece essa dívida coisa e tal, e isso vai rolar na justiça o Vasco vai brigar com um grande por 51 mil reais se é direito do Vasco ou não, beleza mas aí vamos e viemos se fosse ao contrário será que nós já estávamos pagando? então fica a dica aí para o setor jurídico não cutuca a onça com vara curta se for, tem que entrar para ganhar é igual o time que entra dentro de campo tem que entrar para ganhar não pode chegar lá com meio termo não vai para cima pega esses 51 mil aí paga aí a galera aí que que tem para receber o funcionário que ganha menos acho que dá para pagar alguma coisa e vida que segue beleza rapaziada? então assim quero aqui imensamente agradecer você que está aí se inscreveu que está aí curtindo que nos acompanha que participa de live participa de de qualquer ação que nós estamos fazendo nesse canal agradecer imensamente você convidar você que está pela primeira vez a se inscrever no canal novamente aproveita a oportunidade que falta menos de 100 pessoas para nós fazer o sorteio da camisa ou seja quando o canal atingir 2 mil vamos fazer o sorteio e eu acredito que vai ser no próximo final de semana já vamos chegar a 2 mil e no outro final de semana já está saindo o sorteio ao vivo aqui para você nos acompanhar e quem sabe ser o ganhador da camisa o Felizardo que vai ganhar uma camisa novinha e oficial sem historinha sem mimimi é camisa oficial porque a loja Reis Sport ela só trabalha com produto oficial produto que tem referência beleza rapaziada então assim uma boa quarta-feira para você fique com Deus que Deus abençoe você seu local de trabalho que Deus abençoe sua família que tudo de bom venha acontecer na sua vida hoje valeu tamo junto fui Vasco sempre vai balançar que bancada sente o pagadão sente o pagadão